No vídeo eu vou explicar pra vocês aqui algo que muita gente tem dúvida, mas enfim, isso não é muito claro pra alguns, pra outros é, pra alguns não. E como a gente tá numa onda, num momento muito grande de super-heróis, de... como eu posso dizer também, de propriamente dito dos super-heróis, né? Tanto da DC e da Marvel, tem uma porrada de filme, uma arranca de seriado também, por exemplo, a seriada do Flash, seriado de Arrow, e vocês como eu também, se assistem, você fica empolgado com aquilo que você tá assistindo, você quer tentar viver, quer tentar conviver, quer tentar jogar aquilo. Por exemplo, eu sou assim, foi mal, arranquei meu fone, bati nele, ele caiu, enfim. E... e na verdade é isso mesmo, entendeu? Ou seja, você só tem... você quer viver, quer jogar aquilo, só que você não tem acesso. Tem uma arranca de lugar, vários lugares de Gotham, que muita gente não consegue entrar, lugares como, por exemplo, realmente, Central City, ó, eu vou tentar trazer... Ah, aqui mesmo, acho que aqui onde eu tô, tem um lugar que a gente quer andar aqui, não, quer andar aqui, tem Mísera, exatamente, tem Mísera, tem Mísera é a terra onde a Mulher Maravilha tá. Você pode tentar vir aqui no portal, saca só, vamos segurar a bolinha aqui, e aí ó, Você precisa da DLC Batalha da Terra, né, ou no caso Battle for Earth, que eu não lembro qual DLC é, acho que é a terceira DLC, terceira ou quarta DLC, ou quinta, não, acho que é a terceira ou quarta DLC que chama DLC Battle for Earth. E assim sucessivamente, cara, pra você conseguir acessar, é, por exemplo, aqui, deixa eu achar, Central City, né, propriamente Central City. Pra você acessar Central City, você precisa da DLC Lightning Strike, que é a segunda DLC, eu vou tentar trazer aqui pra vocês, tentar chegar lá rapidão, pra gente, pra mostrar pra vocês que assim também não vai dar. Ou seja, você precisa ter comprado, você precisa comprar, é, a DLC pra acessar o local, e não é só assim. É, tem Mísera, você precisa da DLC, Central City, você precisa da DLC, é, alguns lugares de Gotham, como Gotham Westerlands, e outros lugares, você precisa... Ah, você precisa, propriamente dito, da DLC, né, enfim, uma arranca de lugar que eu vou mostrar aqui pra vocês, outro lugar aqui, por exemplo, Esse aqui, ó, saca sua, Batcave, BrainX, Subconstrort, você consegue entrar, Inerset, então, você também consegue entrar, Outer, Cover, você também consegue entrar, porque de graça são missões, aí você consegue entrar, é, normalmente, tá bom? Eu acho que, eu acho que, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza, que eu vim num lugar errado, porra. Ué, mas eu achei que era aqui. Deixa eu ver se é aqui. Tem esse cara aqui, o Steel, que merda, velho. Ah, porque aí, ela tá marcando o que? Ah, não sei que... A não ser que, aliás, né, perdão. Ah, aqui, Central City. É, a não ser que seja embaixo. Vamos ver aqui embaixo. Ver se tem o... O portal de Central City. Porque esse lá em cima tem que ser embaixo, cara. Aqui, é isso mesmo. Beleza, chegamos aqui, ó. Enter Central City. Vocês vão ver, ó. Segurando aqui, precisa comprar DLC Lightning Strikes pra acessar aqui. Ah, é uma pena, cara, mas, enfim, realmente, essa é a verdade, vocês não conseguem acessar inúmeras áreas tendo DLC. Você pode tomar como base isso aqui, ó. Você vem no On Dirty, pode vir aqui no 8 Players mesmo, que é o mais comum e o que dá um bônus melhor. Pra você fazer essas duas aqui, você vai precisar de DLC. Automaticamente, quando você compra uma DLC, você acessa esse local aqui da missão. Esse local da missão é o mesmo local do mapa que você libera. Ou seja, pra você jogar essa missão, você precisa, obrigatoriamente, liberar um local do mapa. E pra fazer isso, entendeu? Ou seja, essa aqui, ó, lendo ali na descrição, Brain Egg Has Descended, ali na última linha, na penúltima e na última. Eyes of Cersei, Best Morph, and Wonder Woman, Amazonas Can't Stop Them. Ou seja, Mulher Maravilha e Sears. O que que é Mulher Maravilha e Sears? Temícera. Ou seja, liberando essa missão aqui, você vai conseguir ter acesso a Temícera. Aqui no caso, né, a missão Battle for Earth, tá bom? Vamos ver aqui em Two Players. Saca só aqui, Tier 2. Pra você fazer todas as missões do Tier 2, você precisa liberar os locais, tá bom? Botão Hospital, você vai liberar um local de Gotham, que você automaticamente ainda não ter liberado. E Flashback é em Central City, tá bom? Então, você vai liberar Central City e assim sucessivamente, entendeu, rapaziada? Ou seja, o único modo mesmo de você conseguir acessar esses locais é tendo, é comprando a DLC ou é sendo Legendary Member, né? Sendo os famosos membros aí que você consegue acessar esses locais. Mas cada caso contrário, infelizmente, não. Esse é o Flash aí, vamos conversar com ele. Eu não fiquei falando em cima pra não atrapalhar muito, até porque o áudio tava baixo. Enfim, acabou abaixando sozinho e é isso. Você troca uma ideia com o Flash e tal. Mas de qualquer forma, não é possível acessar Central City como outros inúmeros locais. Mas, infelizmente, na verdade, justamente porque são locais pagos que você não tem acesso, porque você não tem liberado, né? Basicamente é isso. E, bom, esse é o vídeo de hoje, então, só pra falar pra vocês como acessar aqui. A mesma coisa do local do Lanterna lá. Tem um local que você acessa com os Lanternas Verde pra fazer missão. E não aquela missão ainda de um nível 1 a nível 30 lá, que você tem que derrotar o Sinestro. Não é aquela, é uma raid lá, um alert mais difícil e tal. E você só tem acesso àquela lá quando você tem a DLC e tal. E aí sim, você consegue acessar a área dos Lanternas. Até porque tem umas armaduras lá. A mesma coisa no Flash lá, por exemplo. Você compra as roupas do Flash, esse tipo de coisa. O mais parecido possível, logicamente. A mesma coisa do Jay Garrick, que é de Flash e tal. O único jeito é você ir pra Central City. E assim sucessivamente. Tá bom, rapaziada? É isso aí então. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal. Achar aquele like favorito e compartilhar com o rapaziado. Valeu, falou, abraço, tchau.